O terreiro é procurado com mulheres com várias demandas e a violência doméstica é uma delas. Nós somos uma tradição matriarcal, a maioria são mulheres mesmo e negras, então nós fazemos várias oficinas para que essas mulheres consigam gerar renda. Eu tive um caso de uma mulher que a mãe cuidava dos filhos dela, ela não tinha dinheiro, ela fazia curso aqui com a gente. Um dia ela me chamou e falou que ia se matar. A mãe não permitia que os filhos dela abrissem a geladeira para pegar água. A sua mãe não bota nada aqui, você não tem pai, então não vai abrir. Aí começamos a doar material para ela, alimentos. Ela começou a aprender a fazer imã de geladeira, não ficou rica com isso, mas começou a ganhar um dinheirinho e ajudar a mãe. Então foi um grande ganho que nós tivemos, livrar uma mulher negra de se suicidar por conta disso.